DJ Cabelão, pra mim tem umas picas, galera! Vamos começar naquele pique de tambuzinho. E aí, Bibi? Vamos começar, hein? E aí, DJ WR? Tamo junto! E aí, Caô do 17? Tamo junto! Exclusive, hein? Essa é nova! E aí, Bruno Martins? Tamo junto! E aí, JV? Tamo junto, puto! E aí, meu parceiro Anderson? Natan Marolento? Tamo junto! E aí, JV? Queiroz de Caxias! Tamo junto! E aí, filho do chefe? É o Sheik, né? E aí, Andrei do Cabelinho? Tamo junto! E aí, João do Barata? Tamo junto! E aí, Vinícius? Tamo junto! É o Pico! E aí, Bianca Diva? Tamo junto! E aí, WL Smith? Tamo junto, puto! E aí, Reizinho? Tamo junto! E aí, Leozinho? E aí, LC? E aí, Marquim? Tamo junto! E aí, vamo que vamo naquele pique! Foi só o começo dos alôs, ainda tem alô pra caraca, pra mandar naquele pique! É só ritmo louco, hein? Vamo que vamo! A festa e animada, quando alguém de lá gritou! E aí, BR! E aí, G! Ficou tranquilão? Eu tava, eu tava! E a danada do turano! Bruto lá em casa! Que essa cara de safada, nós já sabe do final! E o que que ela quer? O que que ela quer? O que que ela quer, pau? E o que que ela quer, que é pau? Vai, ouvir aí! Vai, curtir aí! Tira agora esse, pô! Esse é o dozeve do turco! O que que ela quer, que é pau? A boca mostra! Pode roçar! Pode roçar! Pode sarrar na piroca, eu dou! Pode roçar! Pode roçar! Pode sarrar na piroca, eu dou! O que que ela quer, pau? O que que ela quer, que é pau? O que que ela quer, pau? O que que ela quer, que é pau? Vai, uma de cada vez! Toma pau, toma, 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 toma O que que ela quer? Pau, o que que ela quer? Pau, o que que ela quer? Pau, o que que ela quer? Pau Muito louco, tranquilão, eu tava Ia danada do turano, bruto lá em casa Sabe que essa cara de safada, nós já sabe do final O que que ela quer? O que que ela quer? O que que ela quer? Pau, o que que ela quer? Pau O que que ela quer? Pau, o que que ela quer? Pau, o que que ela quer? Pau Pode rostar, pode rostar, pode sarrar na piroca, eu dou Pode rostar, pode sarrar na piroca, eu dou O que que ela quer? Pau, o que que eu dou E aí RM, tamo junto E aí WR, dá uma massa Tamo junto Fala rapazeira, dá uma massa E a Gigi do Borel, tamo junto E a Riki, tamo junto Vamos lá, Vicentini Toma, toma, toma 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 Tom Meu parceiro Juninho, IJN E aí Milapêche, tamo junto E aí mano Trim, DJ Trim, tamo junto E aí Pedro, tamo junto E aí Ael, BM Mando na madrugada Depois do baile E a alegria continua Leva, 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 vinha pro break, mama E aí Carol, tamo junto E aí Didi E aí Bodão E a tropa da E E a tropa da Parma Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa E aí, não fode chupa Chupa, 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 chupa Na raia, na raia Me mamando na madrugada O dip, o dip, o dip que lida Mal tempo algo no brato na pista Faz o contato com o mano do Book Manda ele separar novinha Porque eu vou atravessar a Tijuca Lá na favela tirar meu estresse Dá um papo de DBR Dá um papo de DG Como ele tá o Turano? Tamec Tamec Pega, pega Tamec é a versão do falete Tamec, mec, 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 mec E aí, Jacaré Fantástico? E aí, Jacaré Fantástico? E aí, Daniel Coelho? É a tropa dos cria Tijuca Lá na favela tirando meu estresse Broca, broca S, 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 S em cuchara Broca, broca S, 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 S em cuchara Broca, broca S, 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 S em cuchara A versão dos brazeiros Tamec Serra Coral Tamec Então Santamaro Tamec E a providência Tamec Hoje eu tô pelas barras de lama Bota a pau grana, bota na pista Faz o contato com o mando do bank Manda ele separar o novinho Porque eu vou atravessar o Tijuca Pra na favela tirar do stress Dá um papo de bebe Não papo de queijo O homem que tá o turano, tá mec E a visão do borel, tá mec E o salgueiro, tá mec E a formiga, tá mec E a visão do falete, tá mec, 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 mec Hoje eu tô pelas barras de lama Bota a pau grana, bota na pista Faz o contato com o mando do bank Manda ele separar o novinho Porque eu vou atravessar o Tijuca Pra na favela tirar do stress Brota, brota, essa é essa é essa é sem cotida Brota, brota Tudo no baile do turano, tudo no baile do turano Ela senta rebola gostoso, fez levantar meus gantes Fala ver os amigos de peça Ué, essa aqui é muito braba, sinorosa E aí, BR E aí, G Tu da comando Vê uma lange Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tu da comando doantenho Vem, vem, vem Tu da comando doantenho Ela vai tomar piroca Além de tomar no cão, ela toma na boca Também nos Non sim, eu vou te falar Por que toma queena, por que toma queena.. Por que toma queena, por que toma queena ما ma ba mo Tu�� faria de nada E aí irmão, vida loucada Só pra você ter Fundamento do sangue, sempre manda a dor Na humildade Durando nem melhor nem pior É o bandido Então, então Parabenizar os amigos do Durando Diretoria, Tati Pelo, a mano é todo duro O meu pai te sabe ver Tempo certo, humildade é um monte do mundo É Essa, 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 essa daqui é foda Essa, 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 essa daqui é foda Que é o Durando, porra! Fala com as nozes Fala com as nozes, faz o senhor Tá no horário do povo Fala com as nozes, faz o que é foda com as nozes Fala com as nozes Fala com as nozes, faz o que é foda com as nozes Fala com as nozes, faz o que é foda com as nozes E não chupa, chupa aí Bota, 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 bota O que que ela quer? Pau, bota, bota, bota O que que ela quer? Pau, bota, bota, bota Essa cachorra, mó piranha, safada, filha da puta louca Não vale o que eu peru que chupa louca Vem a parte boa, vem a parte da mamada O que que ela quer? Pau, bota, bota, bota O que que ela quer? Pau, bota, bota, bota Muleque, quem não fode chupa Xupa, xupa, xupa Muleque, quem não fode chupa Vem não pode churrar, 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 churrar A mulher que ela bota a boquinha na frente, ela tira a música DJ Cabelão, pra mim que eu machique a galera Com a voz se levantando pra sua bunda, que não já fica maluca Olha os amigos que te deixam teguinha, pra você sentar com a bunda Olha os DJ que te deixa todinha, pra você ficar maluca Trepando pra sua puta, trepa, trepando pra sua puta As novinha do Turano tão ficando esperta As novinha lá da Raia tão ficando esperta As novinha lá do Adilho tão ficando esperta Bota a boquinha na frente, ela tira a música e tá da reta Bota a boquinha na frente, ela tira a música e tá da reta O DJ aqui do baile, mete na espiraia e não deixa filho O DJ aqui do baile, mete na espiraia e não deixa filho O DJ aqui do baile, é pente sem compromisso Brota, brota, se atraca no branco no pau dereca Brota, brota, se atraca no branco no pau dereca Tereca no pau dereca, se atraca no pau dereca Tereca no pau dereca, tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer espega e espega Hoje bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Fizou na minha tijota, me gostou da minha cibi Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer No baile da raia Quem anda de meota Tenta na minha pirata Quem anda de meota Tenta na minha pirata Quem anda de meota E aí, dois gíria e dois gíria Aquele pique só balado Tenta na minha pirata Tenta na minha pirata Vai sentando devagar, vai quicando sem parar E aí, meu mano Jef, é tudo salgueiro Meu mano Daniel Meu mano Everton Pois a birruta, turanto E aí, Livinha da raia Tão junto E aí, Vinicius Tamo junto E aí, RK Tamo junto Devagarinho Senta bem, devagarinho Senta devagarinho Senta bem, devagarinho E aí, F.P E aí, F.P E aí, Enanda E aí, Emerson Balak Tenta na minha pirata Tenta na minha pirata Pode sentar Pode sentar na minha pirata Pode sentar na minha pirata Pode sentar na minha pirata Vai quicando sem parar 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 Aquela música braba do meu parceiro, DJ Leozinho da Zona Sul, Alas. Como? Gostei do ritmo, parceiro. Então, me amarrei, vou ter que lançar uma dessa aqui agora, sem neurose. Aí, queria mandar um abraço pra rapaziada da FF, meu parceiro RNT da FF, meu parceiro PH da FF, tamo junto. E meu parceiro WL, lá dos Prazeres, tamo junto. É o bicho. E aí, TK, tamo junto. Boa do 700 e a tropa do papai, tamo junto. É o papai, tá ligado, né? É o bicho, vamos que vamos naquele pique. Bota as duas mãos no chão que o PR fala pra tu. Primeiro é só na pepeca. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Depois chacoalha o bumbum. Rebola, 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 rebola. Primeiro é só na pepeca. Fica de quatro, 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 mulher. E chacoalha o bumbum. Rebola, 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 rebola. Oi? Rebola, rebola. Pega a visão, mulher. Rebola, rebola. De sarrinha relá vem, de sarrinha relá vem. De sarrinha relá vem, de sarrinha relá vem. Rebola, 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 rebola. Bota as duas mãos no som que o PR fala pra tu Primeiro é só na pp, depois chacoalha o bumbum Primeiro é só na pp, depois chacoalha o bumbum Para, não para no meio da divisa Para no meio do salseiro, joga a xota pro turano E o cozinho pro salveiro Para, não para no meio da divisa Para no meio do salseiro, joga a xota pro salveiro E aí, Rafa e Ti? O cozinho pro salveiro Tietê, cabelo, não toca essa As piranha se divertem O Rafaiate toca essa As piranha se divertem Tietê, cabelo, não toca essa As piranha se divertem O Rafaiate toca essa As piranha se divertem Se a traga no pó que é reca Se a traga no pó que é reca Se a rega no pó que é reca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Eu tô chapada, eu tô loucona Eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda, na maconha Tô na onda, sem vergonha Eu tô chapada, eu tô loucona Eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda, na maconha Tô na onda, sem vergonha Chapa dona de vulto, com a mente criminosa Tá em droga, tá em droga Chapa dona de lança, que exporta minha pistola Tá em droga, tá em droga Chapa dona de lança, que exporta minha pistola Tá em droga, tá em droga Foi doidona, foi doidona que tudo aconteceu Paraludid que me escondeu Paraludid que me escondeu É o doidona e ele se aproveitou Paraludid me arrebentou Paraludid me arrebentou Foi porra na só chata 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 Paraludid me up Putaria! Put Harry, putaria! 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 Valeu toda rapaziada do FF, essa aqui quando toca é aula, hein DJ Léozinho da Zona Su é brabo, e aí dolinho? Putaria, putaria, putaria Putaria que no set rola até de manhã 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 Na moral, tô boladão O novinha vou falar pra tu Bota, 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 bota a mão no meu peru Elas já tá louca Ai tantas mina pra falar, ai tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bete, tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bete, não fala da Bete Bete fortalece, Bete fortalece na xeque, no boquete A Sabrina e a Tainá, fortalece, fortalece, a Duda e a Kelly Fortalece, fortalece, a Patrícia e a Vanessa Fortalece, fortalece, a Carol, fortalece na xeque, no boquete Não falete, não falete, a putaria rola, no fogueteiro a putaria rola Alva manda pra mulher na sequência da Moriçoca Você, você, você quer, você, 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 você quer, você quer fazer a Moriçoca? Esse é o DJ Dolin, perguntando pras gostosas Você quer, mulher? Sim, perguntando pras gostosas Você quer? Sossega a xota, sossega a xota, sossega na minha piroca 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 Escorregar no caralho Então escraga esse mundo por pai Hoje nós vamos ver, não pode se esquecer E depois tem dois minutos lá embaixo Escorrega no caralho, escorrega Oi menino, então estraga esse mundo do país Joga a buceta pro chefe, vinda pudinha pros cria Joga a buceta pro chefe, vinda pudinha pros cria Joga pro alto, joga pro alto Joga a buceta no palco e te ama, vai Só cachorra, vai, só piranha Joga a buceta no palco e te ama, vai Só cachorra, vai, só piranha Então estraga esse bumbum do país Hoje nós vamos ver, não pode se esquecer E depois tem dois minutos lá embaixo Escorrega no caralho, escorrega no caralho Vai escorrega no caralho Aspa, aspa din 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 dinha no chão TB, TB, manda pra Aspa, aspa din 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 dinha no chão Então estraga esse bumbum do país Hoje nós vamos ver, não pode se esquecer Hoje tem dois minutos lá embaixo Fazendo dinheiro pra nós dar uma namorada Vamo pra cama, vamo namorar Sei que tu é novinha, mas sei que tu quer me dar Vamo pra cama, vamo namorar Sei que tu é novinha, mas sei que tu quer me dar Meu cartão já tá acabando Não me aguarda lá na treta Cheio de ódio no peru, eu vou explodir tua buceta Ei, Camelão, pra mim teu umas fricas P� na buceta, buceta no pau 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 Quero que tu rebolar com a porra do brinquedo Bota a mão no meu brinquedo, mas aqui tudo tá leve Quero que tu rebolar com a porra do brinquedo Bota o bichinho tão no refalvo E agora que eu tô de merda Senta na piroca Senta, roça, na pontinha do apá 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 Ano de olimpíada, lancei com o dolinho da lá Pro leozinho da zona sul, medalha de ouro Não tem jeito, pega Hoje eu tô de vapor, hoje eu tô de vapor Dando uma traficada Fazendo dinheiro pra nós dar uma namorada Vamo pra cama, vamo namorar Sei que tu é novinha, mas sei que tu quer me dar Vamo pra cama, vamo namorar Sei que tu é novinha, mas sei que tu quer me dar Meu plantão já tá acabando, me aguarda lá na treta Cheio de ódio no peru, eu vou explodir tua buceta É pau na bução, pau na bução, pau na buçeta, buceta no pal É pau na buceta, vamo no canal É pau na buceta, vamo na buceta, tá no chinelo É pra uminar Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexer com o doninho vai voltar caixa tardeiro Onde dá um milhão, onde no falete, volta o menos aí Deixa o pôr de novo, vai voltar caixa tardeiro Deixa ele aqui, vem com o fio Encaixa a chota, encaixa 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 o fio Encaixa a chota, caixa o fio Bela, coca Clica, caixa o fio E se eu além do falete Encaixa a chota, encaixa o fio Encaixa a chota, encaixa o fio A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Ela se joga em cima da pica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa vem logo de boca Tá desfazendo totalmente o rapaz Ela enfreta na piroca Bata canela e pica a piroca na buceta dela Bata canela e pica a piroca na buceta dela Bata canela e pica a piroca na buceta dela As piranhas se amarram, as piranhas se amarram Nosnelsos, sai de irão! Cu no chão, cu no chão, cu encosta o Cu no chão, cu no chão! E que encosta o cu no chão! Desce na bica! Valeu toda rapaziada, curtiu até aqui, podcast 006, naquele pique, corte o cu no chão, sobe, desce a bola na pica, vamo que vamo Fode, 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 fode Desce na, 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 desce na pica As piranha se amar, as piranha se amar, copa a mão no joelhinho, encosta o cu no chão, cu no chão, cu no chão E corte o cu no chão Desce na pica Vou descer na bucetinha E corte o cu no chão Sobe e desce rebola lá,如何 spode, fode, 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 fodebol Ó, te fode no calor Deu, te fode no frio Desce na pica DJ cabelão, pra mim tem umas pica da neta Oba, valeu rapaziada, esse foi o podcast 006, e breve, breve tem mais 007, e até Deus quiser, valeu rapaziada, até a próxima, tamo junto, naquele pique. DJ Cabelo Vicentini, ô relíquia da putaria, entendeu?